Hoje eu vou mostrar para vocês o efeito do prime caseiro e depois o efeito do vidro líquido caseiro feito nos meus trabalhos, o efeito nos meus trabalhos, nas minhas peças. Uma garrafinha de leite de coco, um litro, um litro de vinho, que eu também já passei o prime, já está pronto. Essa outra garrafa, que também é de vinho, em formato diferente. Este outro litro, também de vinho. Eu já dei uma mão, agora eu vou dar a segunda de mão, de prime, para deixar secar. Agora eu vou dar a segunda de mão. Agora, aqui, essa outra garrafa também foi o início. É fácil fazer, passar o prime. Primeiro, limpa bem com álcool e depois passar o prime. Esse prime não é caseiro, esse prime já é o prime que você compra na loja. E aí você vai observar que não tem diferença nenhuma dele para o que você faz em casa, o prime caseiro. Então, é muito lucrativo você fazer o praia em casa. O que eu fiz, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse eu tinha porque eu comprei para uns trabalhos, mas depois que eu fiz o caseiro, eu estou agora usando mais o caseiro. É só para ver a diferença. Esse foi o que eu fiz, o caseiro, que eu já passei cola, passei tinta e agora vou secar. Aí eu fiz com a buchinha, para craquelar. É um craquelado bem menudinho, quando você faz com a buchinha. Eu não quis deixar secar naturalmente, porque demora muito. Eu preferi usar o secador para secar mais rápido. E o craquelado é menor. Esse depois do prime, eu pintei ele com tinta dourada, mas também foi tinta PVA. Não foi tinta spray, foi tinta PVA. Passei a tinta, deixei secar e agora passei o rosa. Esse daí é aquele litro que eu passei o prime caseiro. E agora eu vou pintar ele de preto. Para fazer um novo craquelado. Esse também eu vou secar com o secador, para que o trabalho seja mais rápido. Para que não demore muito tempo, esperando a secagem da tinta. Agora que já está seco, vamos fazer o trabalho. Este eu vou passar base para craquelar. Essa é a base, eu vou colocar com a buchinha. Não é necessário passar com a base grossa. E aí você vai só passando com a buchinha. Toda a extensão da garrafa. E agora a tinta você vem depositando com o pincel. Passei uma camadinha grossa. Eu não quero um craquelado falhado demais. Eu quero um craquelado grossinho. Também não é bom passar o pincel. É bom ir depositando. Se você passar o pincel, você tira a base. Deixei secar naturalmente e olha como ficou. Esse vasinho de plástico, que foi de um frasco de refrigerante. Eu fiz essa pintura assim aleatória, sem ficar aquele craquelado. Eu só fui botando a tinta. E agora vou passar o verniz, o vidro líquido, só para impermeabilizar. Dentro a tinta ainda está fresca. Só fora que está bem seco. Mas fica com um brilho muito bonito. E impermeabiliza a peça. A garrafinha também de leite de coco. Esta que eu craquelei com a buchinha, ficou desta maneira. Um craquelado bem fininho. Um craquelado bem fininho. Essa garrafa também é de suco de uva. Já é um trabalho mais antigo que eu fiz. E não tinha impermeabilizado com o vidro líquido. E agora estou aproveitando para impermeabilizar. Esse também foi craquelado. E depois feito a decopagem com o guarda-nato. E esta é aquela vermelha. Vermelha e preta. Eu pintei de preto. Coloquei a base. E aí fui depositando a tinta. Olha como fica um craquelado bonito. E aí estão os meus trabalhos feitos com o prime caseiro. Com o vidro líquido. Impermeabilizado com o vidro líquido. E agora é só deixar secar em um lugar ventilado. E aí rapidamente veremos o resultado. Ele fica sequinho e o brilho permanece muito bonito. Você pode molhar. Se ficar empoeirado. Porque como são peças só para decoração. Eles vão ficar empoeirados. E é necessário lavar. Não tem problema nenhum. Pode lavar. Espero que gostaram. Se você gostou. Assista o vídeo. E dê o seu like. Vidro líquido. Vidro líquido. Vidro líquido. Obrigado.